Tapa no rosto, os dois trocando golpes Acima o AJ Styles Atacando o Seth Rollins, que é obrigado a se defender Bloqueio, velocidade impressionante do AJ Styles Prootline, um lariat, veio com tudo E combinação do AJ O AJ Styles tava dizendo, o AJ não é nada pessoal, mas eu preciso disso, vá pra casa descansar O AJ quer a mesma coisa, o AJ quer, o AJ Styles quer pegar o Edge Vai o Pitbull Running Clotline, coloca sobre os ombros Diveny, joelhada nas costas pra fechar Um, dois Então se entrega também o Seth Rollins, o que calta Depois da bela sequência do AJ Styles Mas tá completamente aberto É uma pena Roberto, é uma pena porque um destes dois Super Astros Não estará na WrestleMania É AJ Styles, fenomenal Buscava seu finalizador, ponte do AJ Seth Rollins quase surpreende nesse rolamento Mais uma vez o AJ Vai pro Face Buster Faz o giro Pra fechar, pra fechar Quase, quase a vitória do AJ Que golpe do AJ Styles Impressionante Um Face Buster De muita potência Um momento sensacional Sensacional essa noite no Raw Todo o talento de AJ Styles e Seth Rollins Já por ser um combate digno de WrestleMania Vai para o finalizador, vai para o Styles Clash Escapou o Seth Rollins Faz um giro Ovelada no rosto Oportunidade agora para ele Bota lá em cima Falcon Arrow Falcon Arrow Um, dois Quase agora para o Seth Rollins É, toma lá Cá direto Nenhum dos dois quer Perder a oportunidade Na sequência Depois do Face Buster O Falcon Arrow Agora do Seth Rollins em cima do AJ E o resultado é o mesmo O que calma Simplesmente De arrepiar esse combate Fechando o Monday Night Raw Aí o Seth Rollins O público em Chicago Grita Isso é demais Isso é demais E com razão Seth Rollins vem para aquele pisão na cabeça O finalizador Partiu para o estampo Opa, se atrapalhou Mesmo assim no Rory Karana O giro Um, dois Responde o AJ Um, dois Mais uma contagem Um, dois Acabou levantando Mas esse tem força O Seth Rollins Bota lá em cima Atravessa o ringue Mais uma oportunidade Para o AJ Styles Faz o suplex no corner Dois exaustos Exaustos Depois de dar o golpe O AJ não contém forças Para dar uma sequência Conseguiu fugir aqui Do golpe do Seth Rollins Jogou ele contra as argolas Mas não tem condições de dar sequência Ao golpe o AJ Verso WWE Que lota Essa arena em Chicago Gritando Isso é demais Isso é demais Combate Última chance Para Seth Rollins AJ Styles Não quer saber Quer garantir o lugar dele Ali na segunda Foi para a terceira Ai, ai, ai Caiu de um mau jeito Agora o AJ Styles Sentado em uma terceira Corda Seth Rollins Aquela olhadinha Para o símbolo Da WrestleMania Tudo em jogo Essa noite Este é Pétano Ali pede Para que saiam da corda Saiam do corner Desceu o Seth Rollins Oportunidade para o AJ Pular, mas está muito cansado Aparece o Seth Rollins Foi rápido Opa, escapou AJ Puxa pela perna Bota lá em cima Sobre os ombros Tenta fazer o giro Colocando pressão Powerbomb Dois Nossa Não consegue fechar Não consegue fechar Faz tudo certo O AJ Styles Colocou muita pressão Nas costas Antes do Powerbomb Acertou a perna Fez de tudo E o Seth Rollins Sobrevive Tudo certinho Roberto Tudo certinho Pessoal Esse Powerbomb Com apenas um braço Do AJ Styles Eu achei que era Fim de combate Mas de alguma maneira Seth Rollins conseguiu sobreviver Público agora Exausto Dá aquela respirada Marca no rosto Exausto Dá aquela respirada Marca no rosto Balançou AJ Chance para o Seth Rollins Fechar Bota lá em cima Atira Contra as argolas de metal Despencou AJ Styles Vamos ver o que faz O Seth Rollins Chance para fechar Vem com tudo Vai para o Frog Splash no joelho O DJ Pode ser o fim Agora para Seth Rollins AJ Styles Levantou o joelho Sentindo o perigo Por instinto E pega ali na região Da cintura Do Seth Rollins É a chance agora Do AJ Fechar o combate Uma cotoveleira Soco na cara Do Seth Rollins Agora o Edge Mais uma cadeira Não pode Edge atacando O AJ Styles É fim de combate Juiz encerra o combate Interferência do Edge Não temos vencedor É e o Seth Rollins Também fica irritado Porque não conseguiu A vitória Seth Rollins protesta Com o juiz Mas o juiz está certo Por desclassificação O juiz considera A interferência Foi a favor De Seth Rollins Com o ataque No AJ E dá vitória Para AJ Styles É O Edge fez questão De enfrentar O AJ Na Wrestlemania Agora Roberto E eu dou razão Ao Seth Rollins Esse ataque aí Do Edge De maneira como Ajudou O Seth Rollins Isso Isso É uma caca Quer saber Semana que vem O Monday Night Raw Não vai acontecer A menos Que eu tenha Um momento Na Wrestlemania Nossa Desabafo De Seth Rollins Que promete Interromper o Raw Semana que vem Se ele não tiver Uma chance De ir a Wrestlemania Furioso E com razão Olha O juiz Poderia ter Encerrado o combate Sem vencedor Mas não dar a vitória Para o AJ Styles Que que é isso Seth Rollins Sai da frente Vai desmanchando Tudo Sai da frente Que perigo O homem desesperado É perigoso Mulher também E nós vamos Ficando Por aqui Sou Marco Alfaro Em nome de Roberto Figueroa Agradeço a sua companhia Até a próxima Na WWE Tchau 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 Tchau